Quem tem, quem tem, amor a seu jeito, colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem, amor a seu jeito, colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito. A Marisa é o mais recente membro do Sea Life do Porto. Os seus tratadores escolheram esse nome em homenagem à afadista Marisa, pois como ela representa a cultura portuguesa, a tartaruga representa a vida marítima. Natural das Ilhas Caimão, esta tartaruga verde pertence a uma espécie ameaçada e já passou por Inglaterra e por Espanha, antes de vir para o Sea Life do Porto. A viagem até Portugal foi cansativa e demorada, pois a tartaruga precisou de alguns cuidados durante as 14 horas da viagem. Foram 14 horas de viagem com interrupções, paragens obrigatórias de 30 em 30 minutos para monitorizar o sistema respiratório, o sistema cardíaco e também para molhar a tartaruga, porque ela veio em seco, apesar de ser uma tartaruga marinha, respira pelos pulmões e, portanto, teve que vir em seco. Foi uma viagem longa, mas felizmente correu bem, ela chegou bem, está bem. Agora vamos ter três dias de observação permanente para perceber se realmente ela está a fazer uma boa adaptação ao novo habitat. A Marisa está associada a uma campanha de sensibilização para a proteção de uma espécie que está em vias de extinção. É uma espécie considerada ameaçada pelo IUCN e também pelo CITES, mas a espécie, portanto, a Marisa, a tartaruga verde, vai fazer uma campanha SOS, ou traz-me associada a uma campanha SOS, de uma espécie que essa sim está em vias de extinção e que são as tartarugas loggerhead. A adaptação da Marisa ao seu novo lar decorreu sem problemas, pois um dos maiores receios dos tratadores era o stress acumulado devido à duração da viagem. A sua alimentação é maioritariamente vegetariana. Ela, como disse, é essencialmente vegetariana. Nós usamos ou gel ou ração e aí de cima tem todos os nutrientes, os macro e os micro que os animais necessitam. E depois fazemos como enriquecimento ambiental, damos outros vegetais, pode ser brócolos, alface, pode comer também uma lula, mas a base da alimentação são rações. A Marisa ainda não sabe quanto tempo vai permanecer no Sea Life, pelo que os seus responsáveis garantem que só a vão libertar no seu habitat natural quando sentirem que está capaz de sobreviver sozinha no mundo selvagem. Normalmente nós no Sea Life só recolhemos tartarugas vítimas de traumas ou de acidentes. Depende do trauma que ela terá sofrido. Portanto, a nossa, o trauma físico não é grande, o trauma psicológico não sabemos, não é? Depois o que é que temos que fazer? Se ela der para ser libertada, se tiver em condições físicas para ser libertada, ela vai ter que se desabituar de nós, ou seja, vai ter que ser treinada a voltar ao estado selvagem. E depois, se ela estiver adaptada a voltar ao estado selvagem, é, caso não esteja em condições, não vamos libertá-la, porque vamos estar a sentenciá-la a uma vida dura. A Marisa nos próximos meses vai ser o ponto de atração do Sea Life, pois é um dos animais mais pedidos desde o início, e também pela mensagem ambiental que traz. Consideramos que a tartaruga é um dos animais mais pedidos pelos nossos visitantes desde o início, desde a abertura. E, portanto, a Marisa será certamente o centro das atenções nos próximos meses, principalmente agora no verão, até porque lá está, como lhe dizia, tem uma mensagem especial de conservação dos oceanos, que é particularmente pertinente agora que estamos a iniciar a época balnear, em que vamos utilizar as praias massivamente, temos que ter um cuidado redobrado. Este cuidado redobrado é importantíssimo, pois o ser humano contribui inconscientemente para a morte deste tipo de tartarugas. A maior causa de morte das tartarugas no oceano é porque são asfixiadas com sacos plásticos que estão à deriva. E, portanto, isso é uma mensagem que eu deixo para todos os que vão frequentar as praias este ano. Não deixem lixo. A Marisa está desde hoje no Sea Life do Porto e tem sido a delícia dos mais novos. Esta tartaruga verde, com 7 anos de idade, 85 cm de comprimento e 65 kg, promete nos próximos meses atrair muitos visitantes. Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Com为ia-se muda ao peito E aso nasceu